Tá aí a fera na pista aí, ó. Pela primeira vez, viu? Primeira vez que ele tá pilotando aqui no Autódio Interlagos. Tá aí o Igor 3K. Aí Igor, capricha, garoto. Manda ver que no dia que deu a merda toda, eles disseram que estavam muito felizes. Tá aqui no YouTube dele. Eu tô lendo aqui o YouTube dele. Igor 3K, você pode seguir aí. Boa sorte aí, Igor. Capricha aí na... Nós estamos com você na tela, hein? Capricha, garoto. Abriu o vidro pra tomar um ar. É, tá quente aqui. Um domingão de sol e agora o pôr do sol tá indo e tá ficando legal agora. E o intuito desse carro aí é esse aí. É um carro pra pessoa que fez o treinamento lá no teórico, que tá indo pro prático. É uma mecânica simples, 1.4. Carrinho completamente de pista, usando a suspensão da Impacto. Um dos nossos patrocinadores. E é isso aí, ó. Tá lá, se divertindo. Aprendendo. Vai seguindo aí o Igor. O Flo. Ele tá agora... Ele já fez o laranja. Tá fazendo... Fez o espinheirinho. Big de pato. Tá vindo no mergulho. Indo pra junção. A gente mostrando aí. Pode soltar o carro um pouco. Joga pra direita. Virei coach aqui agora, né? É. Faz por dentro. Se ele tivesse ouvindo, seria uma maravilha. Joga na zebra lá fora. Ó, igual esse cara que tava atrás fez. Ele tá com o coach, né? A Canunes tá com ele. Isso aí. E vai mostrando. A primeira volta tem que ir bem devagar mesmo. Isso. Ao vivo, o cara tá descendo o carro aqui, mano. Ó, olha aqui, ó. O que que eu achei aqui, ó. Eu aposto 3 mil que ele vai descer do carro. Igor, 3K. Cara, fala pra gente como é que é, brother. Essa emoção de andar na pista. Depois você vai ter a oportunidade de ver as imagens que a gente te gravou. Mas olha lá, cara. Cara, ó. Eu nunca pensei que fosse ser tão maneiro andar num carro assim rápido sem ter bardal, sem ter nada disso pra dar uma perturbada. Nossa, muito legal. Eu tava com medo que acontecesse o que aconteceu, que é me apaixonar por essa parada. Foi picado. Puta, foi picado, cara. Cara, como é que é essa? De tipo assim, você vir na reda e falar assim, cara, tô fazendo o S do Senna, onde o Ayrton andou, cara. Nossa, cara. Esse daí é muito maluco. Passa várias paradas na cabeça. A primeira coisa é, não posso bater. Thiago, socorro. Socorro, Portela. É, grita. Fala aqui com a Carol, que tava do meu lado. Carol tá lá. Mas foi maneiro demais, cara. Assim, é... Eu não sabia que eu tinha esse sonho. Essa é a verdade. É... Vim aqui hoje convidado, cara. E curti demais, assim. Vou acabar virando, sei lá, frequentador daqui, porque aqui é muito legal. Então, e se eu queria, Igor, que você passasse nesse momento? Para o nosso telespectador. E não só isso, né? De repente você gera essa matéria no seu canal também. Para a gente mostrar para a mulher, para o pai que tem um filho de 16 anos, de 17 anos, que para andar em pista você pode ter essa idade. de começar a educar essas pessoas trazendo para a pista. É, que assim, tem muitas... Assim, as pessoas não sabem que dá para vir aqui curtir um track day, dá para vir aqui fazer o curso e curtir uma experiência num carro como esse. As pessoas não sabem nem que dá para vir aqui assistir de graça, sabe? Então, você que está assistindo isso, cara, conheça mais sobre as coisas que acontecem aqui no autódromo de Interlagos, que é realmente uma experiência... A adrenalina vai na cabeça e estoura. É muito maluco, é muito legal. E aí você passou na reta, você falou, cara, não tem pardal, velho. Não tem pardal, malandro. Dá para tacar a linha quinta e ir embora, cara. Puta vida, isso daí é uma delícia. É maravilhoso. Eu acho que você aprendeu um outro caminho, uma nova adrenalina, né? Eu brinquei com o erqueiro, foi picado pelo mosquito da velocidade, mas acima de tudo, eu acho que foi uma coisa que você gostou. E gostando, você tem tendência para praticar. E eu vou te falar, você mandou bem para a primeira vez. Tá bom, vou fingir que eu acredito. Não, é sério. A gente vê o traçado da pessoa, estou falando porque eu venho de pista, eu piloto, eu sou instrutor também, e você vê a guiada do cara, eu vi que você veio bem educado, fazendo o que a Canunes já tem te pedido, né? Para depois você começar a acelerar. É, e tem o lance também, assim, ela me deu uma bronca, que assim, como é a minha primeira vez, a minha mão no volante era meio esquisita, eu dava as trocadas, puxava de um jeito diferente, mas ela falou que dá para fazer tudo assim, e realmente, seguindo todas as instruções da Carol, que foi meu anjo aqui, né, cara, porque eu podia ter feito merda, né? Mas ela, não, vai por aqui, não, faz isso aqui, pega zebra aqui, pega zebra ali, freia, reduz, agora mete o pé. Então foi, cara, incrível, uma experiência incrível, é bom demais. Eu vou gerar essa matéria também no meu Instagram, Amaury Gonçalves Band. Você ainda não me segue, né, cara? Não? Vou seguir agora. É que o CNU está no celular, está com a Carol. E aí, vocês vão poder ter a oportunidade de acompanhar. Obrigado, parabéns, muito bom você estar aqui, você está do nosso lado. Para quem não sabe, eu vou contar uma novidade aí na próxima etapa, a gente vai estar junto com ele, e vamos entrar junto na transmissão, na narração, ele comentando de lá, a gente vai tentar fazer um bate-bola ao vivo, que vai ser algo diferente e inovador, como nós fizemos hoje com o carro, com duas mulheres, uma guiando, o cinegrafista, que foi ele, o Ronaldo, e outra lá atrás filmando, ninguém nunca fez isso em Track Day, ao vivo. Maneiro demais. Não, isso aí já está combinado, vai acontecer, vamos fazer. Beleza? Combinado, obrigado, viu? Valeu, cara, obrigado a você. Pessoal, vamos para a pista, porque tem corrida agora o Evil e a Racing Girls.